Vamos iniciar o Seq News falando sobre vacinação de crianças. A vacinação infantil contra a Covid-19 continua baixa em Porto Velho. Autoridades sanitárias reforçam o pedido aos pais e responsáveis. Pouco movimento ou nenhum. Esta é a cena nesta unidade básica de saúde que está em atendimento à imunização contra a Covid-19. Segundo o diretor da unidade Nova Floresta, Francisco Silva, a capacidade de aplicação diária de vacinas contra a Covid-19 em crianças e adolescentes é de 150 doses. Mas apenas 20 doses estão sendo aplicadas por dia nessa faixa etária, de 5 a 11 anos de idade. A gente está aqui para fazer um chamamento aqui das crianças de 5 a 11 anos, que a demônio está sendo muito pouca. Nós iniciamos a vacinação do Covid infantil a partir do dia 4 de março e até no presente momento nós vacinamos 712 doses de vacina infantil. Os atendimentos na unidade básica de saúde Nova Floresta iniciam às 7 da manhã e encerram às 19 horas. Além da imunização contra a Covid-19, também são disponibilizadas vacinas de rotina, pré-natal, consultas médicas e outros atendimentos. A enfermeira que faz o acolhimento aos pacientes deixa o apelo aos pais e responsáveis por crianças na faixa etária de imunização. Então, pais, eu acho que já está na hora dos nossos filhos voltarem às atividades normais e lógico com segurança. E para que isso aconteça é necessário que eles sejam imunizados contra a Covid-19, que a gente sabe que é o que está impossibilitando a atuação não só das crianças, mas também de adultos, que também há uma resistência, mas no momento a pediátrica é que está chamando mais atenção por conta dessa resistência. Então, tragam seus filhos. Segundo Viviane Domingues, não há relatos de nenhuma reação grave ou moderada de quem tomou a vacina. Até agora, nós não tivemos nenhum relato comprovatório de reação grave ou nem moderada. Até agora, não tivemos nenhuma queixa, porque tudo é registrado, tudo é notificado. E até agora, os pais, as crianças que têm sido imunizadas, elas têm tido sucesso. A servidora pública, Joiana Carvalho, já levou a filha de 11 anos para receber a vacina contra a Covid-19 e reforça a importância da imunização em crianças e adolescentes. Minha filha tomou, tem 11 anos de idade e absolutamente está com suas atividades normais. Passou todo esse período restrito em casa, por conta da idade, que ainda não havia chegado a vacina, mas, graças a Deus, a vacina veio um bom momento e hoje eu me sinto uma mãe mais tranquila. Estou muito feliz, porque foi um sonho realizado. Agora estou imunizada, estou participando de esportes. Olha, gente, é preocupante tudo isso. Não sei por que essa resistência à vacina seria também um pouco de desinteresse. Não acredito. Quem é que não cuida das suas crianças? Quem é que não ama os seus filhos? Quem é que não gostaria de vê-lo protegido? Então não se entende que um posto que tem a capacidade de aplicar 150 vacinas por dia, aplica 20. Mas onde é que são os pais aí, hein? E o pior é que isso não verifica-se só aqui em Porto Velho, só em Rondônia. Isso é no Brasil inteiro. Já está provado que a vacina é que tem conseguido frear o crescimento da pandemia, que tem feito baixar os números de internados, de mortos. E aí surgem essas fake news e tanta informação e contra informação. Os pais, claro, ficam com medo. Mas eu não sei, não. A gente ouve tanto profissional, tanto médico, sugerir que as pessoas vacinem seus filhos. Será que está todo mundo equivocado? Será que tem tanto profissional assim enganado com relação à vacina? Não sei. Só sei o seguinte, que agora, nesse tempo de volta às aulas, era importante estar todo mundo protegido.